Teve início na noite de quarta-feira, dia 28, uma ação conjunta entre a Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social, Corpo de Bombeiros Militar e Coordenadoria Municipal de Defesa Civil para atender as pessoas em situação de rua por conta de um alerta de frio intenso na região. A Coordenadora Municipal de Defesa Civil, Vininha Nassif, destaca a parceria entre as entidades. Olha, nós seguimos as recomendações da Defesa Civil Nacional Estadual e demais órgãos de segurança. Essa frente fria já está no sul, chegou já a São Paulo, já está nos limites de Minas Gerais. E apesar de nós estarmos ainda aqui em Manhuaçu, assim, com uma temperatura até boa, é mantida, está mantida a previsão de queda brusca de temperatura. Então a gente continua recomendando que as pessoas se previnam até para não ter problemas de saúde. O trabalho junto à população vulnerável, de rua, que a gente chama de busca ativa, nós não estamos esperando sermos procurados. A Defesa Civil, Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social através do CREA. E os bombeiros militares, nós já iniciamos a mobilização segunda e terça. Ontem já foi feito o trabalho de campo, conversando com os moradores de rua, oferecendo o albergue, pelo menos nesse período crítico, nos próximos quatro a cinco dias, que é a previsão. E lá eles terão um banho, terão uma sopa, enfim, toda a estrutura para não ficarem expostos ao frio e demais problemas na rua. Ela diz que a previsão indica frio intenso para a cidade de Manhuaçu e a população deve se cuidar. Sim, nós não temos previsão de geada, neve, essas coisas. Talvez no sul de Minas, porém, em Manhuaçu, essa frente fria, ela se desloca e virá para a zona da mata. A Defesa Civil tem nos acionado pedindo que a população seja avisada e esclarecida. Exatamente, evitar sair. Eu sempre reitero os idosos, crianças, doentes, estarem bem agasalhados. Falo também, né, congelamento dos extremos do corpo, pé e mão, é muito perigoso. Então, a pessoa pega uma compressa, um balde de água quente, coloca, luvas, quem tem tendência a passar por isso, coloca. E se não, se vê que está congelando, o ideal é ir para o hospital e pronto-socorro. E, no mais, a gente espera que essa frente de frio mais intenso passe logo. Não deve gerar aqui o que é bom para a nossa agricultura, né, porque há prejuízos significativos quando isso acontece. Nós já estamos passando por um período seco. Então, agora, é aguardar. Nós estamos mobilizados. Se alguém quiser ajudar, a gente sempre pede a solidariedade da população para com os carentes e também para os animais de rua, não é? E agora, nós vamos aí enfrentar e pedir a Deus que tudo dê certo. Legenda Adriana Zanotto